O que você vai pedir quando você diligenciou, o juiz diligenciou e mesmo assim não apareceu o endereço do devedor? Você vai pedir a realização do famoso arresto executivo. Presta atenção nesse nome para você não confundir com arresto cautelar. Arresto executivo é uma coisa, arresto cautelar é outra completamente diferente. Não confunda então arresto executivo com arresto cautelar. Tomou os quatro primeiros passos e não achou o endereço do devedor, você vai pedir para o juiz a realização do arresto executivo. Professor, o que é o arresto executivo? O arresto executivo está previsto no artigo 830 do Código de Processo Civil. Presta atenção no que fala o artigo 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, ele deve arrestar tantos bens quanto bastem para garantir a execução. Então, você informou lá na petição o endereço do executado. O oficial de justiça vai lá, não encontra o executado. Contam para ele que o executado mudou-se. O que ele deveria fazer na prática? O arresto executivo. Nos dez dias subsequentes à efetivação desse arresto. E o que é o arresto? Nada mais é do que uma constrição de bens. Como que funciona na prática, professor? Ou como deveria funcionar na prática? O oficial de justiça foi lá, não encontrou o executado? O oficial de justiça vai no cartório de registro de imóveis, vai no DETRAN, vai aonde ele puder e vai buscar bens do devedor. Vamos imaginar que ele foi no DETRAN. Diretor do DETRAN, esse fulano aqui tem carro registrado no nome dele? Tem. Então, esse carro está arrestado. Pode anotar aí no sistema. E aí, o oficial de justiça faz o auto de arresto. Do arresto executivo. Depois de feito o arresto executivo, nos dez dias subsequentes, o oficial de justiça deve voltar a procurar o executado em dias distintos. Havendo suspeita de ocultação, ele realiza a citação por hora certa, certificando todo o ocorrido. E aqui, o parágrafo segundo do 830 fala que incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustrada a citação por hora certa. Então, veja o passo a passo. O oficial de justiça não encontrou o executado? O oficial de justiça pode ir atrás de bens, arrestar. Aí, o oficial de justiça tenta fazer a citação pessoal novamente, ou por hora certa. Caso não se consiga, o exequente promove a citação por edital na própria execução. Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo para pagamento, o arresto converte-se em penhora, independente de termo. Então, veja, é um procedimento muito simples, muito fácil, mas que na prática é omitido. Como que geralmente acontece na prática, o oficial de justiça não encontrou o endereço do devedor? Ele certifica, ou não encontrou o devedor lá no endereço? Ele certifica e o juiz te intima. Então, quando o juiz te intimar para fornecer um novo endereço, se você já tomou todos os passos que eu te ensinei hoje, o que você vai falar? Não, excelência, agora é a hora do arresto executivo. Eu quero que vossa excelência, não precisa ser através do oficial de justiça, vossa excelência pode fazer o arresto online. Como assim o arresto online? Isso, o juiz entra no Cisbajude e determina que se arreste dinheiro do devedor. Então, o devedor está sumido no mundo, mas a hora que o juiz arrestar dinheiro dele e a conta dele ser bloqueada, ele vai aparecer como num passe de mágica. Bingo, ele aparece correndo. É a fórmula mais mágica que eu já vi para fazer o devedor amado aparecer rapidamente. Professor, esse arresto executivo pode ser feito também em veículo, através do Renajude? Pode, claro que pode. Basta que você peça para o juiz. Juiz, o devedor não foi encontrado. Eu já basculhei todos os endereços. O endereço que eu tenho são esses aí. Se ele não foi encontrado, agora eu peço que vossa excelência faça o arresto executivo, como está previsto no artigo 830. Esse arresto pode ser de qualquer tipo de bem, de qualquer tipo de direito. Imagina que você já sabe que o seu devedor está tentando receber um crédito em uma outra ação. Você indica para o juiz. Juiz, arreste esse crédito do meu devedor. E aí informe lá para o juiz do processo, para que o juiz do processo não mande pagar para o meu devedor, porque esse crédito está arrestado. Você vai ver o devedor aparecer correndo, feito um gatinho, para poder fazer acordo. Professor, esse arresto executivo, ele se aplica no Juizado Especial Cível? E a resposta é absolutamente sim. No Juizado, então, você está executando um cheque, não encontrou o devedor, e o juiz te intimou para fornecer o novo endereço. Caso você não tenha, você vai pedir para o juiz tomar todas aquelas medidas de consulta que eu te falei. Caso o juiz tome e mesmo assim não encontre o endereço, ou caso o juiz indefira, você vai pedir o arresto executivo. Ah, professor, mas não dá para fazer o arresto executivo no Juizado, porque no Juizado proíbe-se a citação por edital. E o senhor disse aí que depois do arresto tem que fazer a citação por edital. Meus amigos, a vedação, presta atenção, a vedação da citação por edital no Juizado, prevista lá no artigo 18, parágrafo 2º da Lei nº 9.099, ela não se aplica para o arresto executivo. No artigo 53, parágrafo 4º da Lei nº 9.099, o legislador que fez a lei, ele valeu-se da conjunção alternativa, ou, presta atenção, dispondo que não sendo encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto. Então, quando o juiz não encontra o devedor, ou quando não existe bens penhoráveis, aí sim o juiz do Juizado extingue a execução. Por isso, falando aqui em outras palavras, caso exista bens penhoráveis, ainda que o devedor não seja encontrado, o processo não deve ser extinto, o juiz tem que fazer o arresto. E isso veio fortalecido pelo enunciado nº 37 do FONARG, é o Fórum Nacional dos Juízes do Juizado Especial. Eles dizem o seguinte, em interpretação, em ex ex ex, uma palavra mais difícil, em interpretação ao artigo 53, parágrafo 4º da Lei nº 9.099, não se aplica ao processo de execução o disposto no artigo 18, parágrafo 2º, que é o artigo que proíbe a citação por edital, sendo autorizados o arresto e a citação editalícia quando não encontrado o devedor, observado no que couber os artigos 553 e 554 do CPC. Então, Juizado Especial, não dá para o juiz extinguir o processo só porque não encontrou o endereço do executado. Primeiro tem que se tentar o arresto, o arresto online, o arresto de veículo, o arresto de qualquer tipo de bem, o arresto de qualquer tipo de direito. Meus amigos, veja como informação é fundamental, veja como conhecimento é fundamental. Quantas ações no Juizado Especial você já teve extinta porque você não informou o endereço e você sequer pediu o arresto executivo. Ou você pediu, mas o juiz indeferiu e você não sabia o que fazer, não sabia como recorrer, não sabia nem como fundamentar o seu pedido. Então, presta atenção como pode ser importante para você esse tipo de informação. Então,